A Apple lançou nesta terça-feira os novos iPhone 15. Eu sei que muitas pessoas ficaram com dúvidas para saber se esses novos modelos são bons. Se tem um iPhone 13, um 14 Pro ou 14 Pro Max, vale a pena fazer um upgrade para um 15 Pro Max? Então, meu amigo, nesse vídeo eu vou esclarecer essas dúvidas e vou te ajudar a decidir se tiver um iPhone meio antiguinho ou meio recente a fazer um upgrade ou não para esses novos iPhone. Então, me acompanhe até o fim. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal AC Tecnológico. O vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo onde eu vou te ajudar a decidir a melhor opção mediante os novos iPhone. Aí, pô, já lançou o seu carro-chefe para este ano de 2023 e 2024. Então, você sempre vai ficar com aquela dúvida em saber qual é a melhor opção. Se tem um 14, vale a pena comprar um 15. Se tem um 13, vale a pena comprar um 14 e vice-versa. Então, nesse vídeo eu vou te ajudar ou vou clarificar um pouquinho isso. Mas, antes, passamos para esse bate-papo onde eu vou te ajudar a decidir a melhor opção a comprar. Se já está gostado do tema de vídeo de hoje, gosta dessa tecnologia e quer ver esse tipo de vídeo, semana por semana, meu amigo, não perca a time. Clique no like e não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações. Pois está no inscrito nesse canal, semana por semana vai ter vídeos, textos muito tops. Então, sem mais relações, vamos passar para o bate-papo onde eu vou te ajudar a decidir se vejo um iPhone 13, se vejo um iPhone 14, um 14 Pro ou 15 Pro, se vale a pena comprar os novos iPhones. Meus amigos, para melhor vos situar aqui, eu vou falar mais da linhagem 13, 14 e os novos modelos. Onde eu vou te ajudar a decidir. Porque se tu tens um 11, um iPhone 10G, um X, claramente que se tu tiveres um bate-papo para comprar um 15, um 14 Pro, pode-se pular que não vai te arrepender. Então, vou falar mais das pessoas que estão mais ou menos nessa faixa. Tens o iPhone 13, até posso mencionar, eu estou com um pouquinho de 12, sejam 12 ou 13 e 14, será que vale a pena ou não, Miguel, para isso? Então, primeiro, vou falar dos mais básicos para entrar nos Pros. Então, se tens um 12, até antes de falar disso, eu vou falar um pouco sobre o iPhone 15. Muitos youtubers, techs, acham o iPhone 15 um desperdício do iPhone, que é o iPhone que Apple só lançou e não serve para nada, mas eu, para mim, eu acho que este ano a Apple trabalhou o iPhone 15. O iPhone de entrada, para mim, está melhor em comparação com a geração anterior. Vamos analisar o iPhone 13 e 14. Vamos analisar juntos. O iPhone 13 e 14 são praticamente parecidos. Se tu tens um iPhone 13 e 14, eu pego, se uns dois se eu olhar ali. Primeiro, o design é o mesmo. Tem o mesmo notch, tem a mesma traseira. Tudo é praticamente parecido. E mesmo as câmeras, eram 12, 12, 12 megapixels. Então, o processador era basicamente o mesmo. O processador de 14 era 13, mas geral é 15, é 15. Então, a diferença era a mesma, muito mínima. Então, 14 e 13 não tinha muita diferença. É por isso que eu dizia, até anos atrás, se tu tens um 11, tu tens um 12, então, mil vezes até ir para 1,3, em 2014, seu budget não chega para pagar 1,15. Então, pode pagar ali 1,13, porque 3 é super top. E para mim, 1,13 e 14 não tinha muita diferença. Muitos youtubers disseram, não, mil vezes para 14. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o iPhone 15. E eu sempre vou te dizer, para avaliar um smartphone, as coisas mais básicas são três. Câmera, processador e RAM e bateria. São as coisas mais cruciais, porque as demais coisas são preferenciais. Design é algo preferencial. Uma outra feature é algo preferencial. Mas essas três coisas todo mundo precisa. Dê uma boa câmera para poder fazer suas filmagens, ter boas fotos, com pouca luminosidade, ou muita luminosidade, tanto faz. Um bom processador que vai correr por muito tempo e vai ser bem veloz e nunca vai travar. O iPhone não trava, obviamente. E bateria. Quanto maior for bateria, melhor o iPhone já não tem essa forma de péssima bateria. Então, para mim, na minha opinião, o iPhone 15, a Apple, para mim, está de parabéns. É a melhor coisa. Para mim, quem tem 1,13, já estou a começar a falar do vídeo. Está a ver complicado, mas é só falar do vídeo. Quem tem 1,13 pode sim fazer um upgrade. Eu vou falar um pouquinho das vantagens. Por que é que pode fazer o upgrade para o 1,15? Primeiro, vamos falar sobre o design dele. O iPhone 15, ele tem a ilha dinâmica. Já tem uma identidade de novo de iPhone. Já não tem um notch. Então, se tu tens 1,13, pode aumentar, sim, claramente, para o 1,15. Mas, tem que esperar um pouquinho porque o preço vai ser um pouquinho salgado. Então, pode comprar o próximo ano que ele vai baixar o preço. Não tem a pressa para comprar agora. O preço do lançamento sempre é muito caro, mas depois ele vai baixar o preço. Até pode comprar algum fora da casa. Tanto faz. Já que os iPhones na caixa não tem muita coisa. Então, a primeira coisa é falar sobre a ilha dinâmica. Ela, além de ser uma característica de design, tem várias funções. Aquilo vai contar com várias funções ali. Tu abre um timer, um gravador, vai ficar lá. Controla as ilhas de atividade ao vivo com a ilha dinâmica. Então, é uma feature adicional que já bate o iPhone 14. Você sente uma diferença. Então, do 1,13 para o 1,15 já está aí a ter uma diferença tipo brutal. Vamos tocar a tela. Pense, embora a tela não mencione um tanto. A tela melhorou um pouquinho. Temos mais nicho agora no iPhone 15, em comparação com 14, em comparação com 13. Então, a tela teve uma melhoria cool. Então, agora vamos passar para o segundo capítulo, que é a câmera. Eu disse que a câmera é um dos critérios muito tops. O iPhone 15 agora tem 48 megapixels. Estão a ver essa diferença entre 48 megapixels. E aí, agora fez algo muito top. Colocou uma espécie de câmera teleobjetiva. Ele não tem teleobjetiva iPhone 15, mas já tem um 2X ótico. Então, agora tu pode puxar, dar um crop nas fotos, sem ter uma terceira câmera. Eu sempre vos digo que o iPhone Pro, tu não vai usar tanto a câmera teleobjetiva. Dificilmente vai ter teleobjetiva. E aí, o projeto 10 é um modelo mais básico. Uma função que tem nos modelos Pro. Man, o iPhone 15 já está nice. A câmera dele está bem melhor. Então, quem tem um 13 vai ter um upgrade muito superior. Então, a câmera está muito boa. Está muito boa. Não tem como reclamar. Não tem como reclamar. Processador. O iPhone 15 tem um processador do iPhone 14 Pro. Já está mais certo do 1,15. Do iPhone 13. Do iPhone 14. Os dois têm i15. Pro 1,16. Man. O desempenho vai ser fabuloso. E tal. O número de adotações vai ser fabuloso. Quem tem o iPhone 13. Tem o iPhone 12. Pro 1,15. Não vai se arrepender. Vai ser algo realmente muito top. E bateria. Eu não falei muito. Bateria. Mas, segundo os ligas que acertaram muita coisa. Eu acredito que a bateria do iPhone 15 vai ser muito grande. Mas, me lhe, a diferença é por aí 500 mil amperes. Então, tu vais ter ali pelo menos umas 2, 3 horas. Se o iPhone 14 já ficava a gente, vamos assumir, ficava a gente às 20, 21. O iPhone 15 pode ficar a gente às 23. Vou ter mesmo zero. Ficas todo dia longe. É tomado. Então, como é que você tem o iPhone 15? Não vale a pena. Eu, para mim, quando viaja, eu trouxe a opinião. A gente disse, não. Para mim, o iPhone 15, aí eu vou trabalhar. Para mim, o modelo de entrada está melhor. Está muito top. E quem tem o iPhone 13, tem o iPhone 14, de certeza, pode comprar o iPhone 15. Não vai se arrepender, mano. Não vai se arrepender. Vai ter ilha dinâmica. Vai ter câmera de conta de megapixels. Vai ter 2X óptico. Comecei a ser objetivo. Tem uma tela ainda melhor. Processador melhor. Bateria que vai ser maior. Mano. Mano. O iPhone está top. O iPhone está top. Então, eu vou inserir nos modelos base. Se tiveres um 11, um 12, tiveres que precisar de comprar um 15, compra. Até mesmo quem tem um 14 para mim, compra. Porque tem a diferença de processador. O que não existia é de 13 ou 14. Mas, 14 ou 15, tem a diferença de processador. Tem a diferença de câmera. Tem a diferença de nave. Mano. É muita coisa. Eu já tenho bateria. Mano. Então, eu vou sentir essa diferença que tinha. Coisa que não existia é de 13 ou 14. Eu sempre vos digo que o melhor update é de 2 anos de avanço. Mas, aqui mesmo, quem tem um 14 para 15, para mim, eu acho que pode comprar. Aqui, a gente diz que é mais do mesmo. Mas, para mim, é a minha opinião. E, comenta aqui, quem quer saber a tua opinião. Para mim, quem tem um 13, quem tem um 14, pode ir para 15. Mas, não pode comprar agora. Porque, aí, vai ser muito caro. Relaxa o preço baixar e compra outro ar. Essa aqui é a minha opinião. Sincera opinião. Eu quero ver a tua opinião. E, daqui ainda, eu vou falar um pouquinho sobre os pros. Para quem tem um 13 pro. Tem um 14 pro. Ou pro max. Será que vale a pena navegar para os novos? Então, eu vou falar um pouquinho agora. Ok. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os modelos pros. Meus amigos, sinceramente, eu não vi grandes mudanças. A não ser a nova carcaça, que é de titânio, que é muito mais resistente, é mais leve. Não há muita diferença. Sinceramente. Até apropriar o princípio, o próximo procedor, não há muita diferença. Então, aqui, para mim, os 15 pro max, 15 pro, 15 pro max, é para o novo 1, tanta coisa assim. Eu até esqueci de falar do USB-C para o iPhone 15, que vai ser mais rápido. Vai permitir usar muitos dispositivos. Pode usar o cabo do Mac, o iPad, para cargar o teu iPhone. Então, um cabo pode fazer muita coisa em simultânea. Então, esqueci de mencionar isso para o iPhone 15. Isso não vem ao caso. Mas, o 15 pro, o 15 pro max, sinceramente, para mim, eu não vi muita diferença. Muitos estão ali a aplaudir. Eu não vi nada diferente. Porque, mesmo o 15 pro max, é o único que tem aquela 5X. Que eu digo, uma e outra pessoa vai usar. Claramente, que aí, por exemplo, vai fazer ali alguns improvements na câmera e tal. Mas, só foi basicamente isso. Foi basicamente, vamos dizer, a construção, que é de titânio, que mudou. Botão de ação, que eu não sei quem vai usar. Porque, há coisas que tu não usas sempre. Por exemplo, aquele mesmo botão de switch, tu silenciava o celular, depois esquecias. E, só quando vias, que tu é celular de titânio, no vivo a voz, podes tirar ali do switch e tal. Então, não usais bastante. Esse botão, vais usar. Mas, não sei se vais usar tanto. Não sei. Comenta aqui se vais usar o botão de ação, com aquelas comandos tuas digitais. Faz comentar aqui. Então, foi basicamente, a carcaça, que é de titânio, o botão de ação, câmeras e processador. O processador, até por isso, desempenho em 10%. Então, não é um desempenho, então, assim, uau, top, não é 17 Pro. Claramente, eles falam que pode escolher jogos de Playstation e tal. Ele vai ser fabuloso. Eles falam que são fabulosos. Eu tenho que não postar há muito tempo para fazer desempenho. Mas, o que eu quero trazer aqui é que não há muita diferença. Quem tem um 14 Pro, tanto em questões visuais e tal, vamos ver os comparativos e os reviews de câmera. Eu te digo que a diferença não vai ser tão gritante assim. Real talk. Não vai ser tão gritante. Então, para mim, quem tem um 13 Pro Max, ainda para mim, mil vezes comprou um 14 Pro Max. Quem tem um 13 Pro, mil vezes comprou um 14 Pro. Já pode esperar, como nasceu-se o 15 Pro Max, os preços dos demais baixarem e aproximando como um 14 Pro Max. Ou seja um 13 Pro, comprou um 14 Pro, porque o 15 Pro Max, sinceramente, não mudou nada. Não mudou nada. É só a nova carcaça, o botão de ação, mas não mudou basicamente muita coisa. Eu não sei se vocês vão me condenar. Essa é a minha opinião. Essa é a minha análise como YouTuber Tech. Não estou há muito tempo distrado aqui, obviamente. Mas, segundo a minha análise, o meu conhecimento da iPhone, essa que é a minha opinião. Para mim, quem tem um 13 Pro Max, quem tem um 13 Pro, mil vezes, é de um 14 Pro, um 14 Pro Max, poupa muito dinheiro, em vez de comprar os novos iPhones. Nem que espero já eles baixarem, por isso, para mim, não vale muito a pena. Não vale muito a pena. Então, meus amigos, essa aqui é a minha opinião em relação aos novos iPhones. Se tiver um iPhone antigo, já sabes. Os modelos base, tem a minha opinião. Os modelos Pro, também tem a minha opinião. Portanto, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um bate-papo, como eu vos disse. Então, se eu vou colocar aqui a vossa opinião, o que eu quero saber. Portanto, meus amigos, o vídeo já fica por aqui. Mas, antes, como eu sempre digo, sigam no meu Instagram. Meus amigos, o meu nome é seguir. Eu, dia após dia, trago conteúdo no meu Instagram. Principalmente conteúdo do Apple, as coisas do Apple. Siga-me que vai te gostar. Portanto, meus amigos, o vídeo já fica por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!